Tá na hora da gente descobrir aqui qual o melhor assalto desse game, afinal, bora ver isso? Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma lista com os melhores operadores da classe D assalto em Calibre, beleza? E antes que vocês comentem aqui, eu já respondo logo. Também pretendo trazer vídeos aqui sobre os melhores suportes, os melhores médicos, os melhores atiradores. Enfim, quem vai decidir são vocês. Curtam, comentem bastante, compartilhem esse vídeo. Porque quanto mais visualizações ele der, mais eu vou entender que vocês querem outros vídeos desse tipo, né? Então, agora é com vocês. Mas antes, torne-se membro, patrocinador aqui do canal. Clica aqui embaixo no botão seja membro, dá uma olhada nos benefícios e faça parte do nosso Squad Tático. Se for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho e tal. Se quiser ver mais vídeos sobre Calibre, tem bastante coisa aqui e eu vou continuar postando aí ao longo das semanas. Então, se inscreve aí e vem com a gente, beleza? Então, senhores, nos últimos dias eu tenho recebido muitas sugestões de vídeos lá no direct do Instagram sobre Calibre. Eu fico feliz com essa interação, né? E hoje é dia de trazer pra vocês aqui um dos temas mais pedidos, que é exatamente essa comparação entre os operadores, né? Como vocês sabem, Calibre tem mais de 40 operadores, então é natural que o pessoal fique aí meio sem saber qual escolher, né? O pessoal que tá chegando agora, até porque pra desbloquear cada agente desse, cada operador desses, né? No caso, a gente tem que jogar bastante. Então, é por isso que é tão importante a gente conhecer cada um dos operadores antes de decidir qual investir a grana que a gente consegue ali no game, né? Eu já adianto a vocês aqui que, tecnicamente, não existe, assim, o melhor operador, né? A gente usa esse termo, melhor operador e tal, mas a gente sabe que cada um deles tem seus itens, tem suas habilidades, isso torna cada um deles único, né? Lógico que, na minha opinião, alguns, sim, são melhores, se adaptaram mais ao meu estilo de jogo, Mas o que é importante saber é que você pode pegar um operador que eu considero ser mais fraco e ele pode se adequar ao seu estilo de jogo, ter algum tipo de habilidade que se adequa mais ao seu estilo de jogo e você pode jogar melhor com ele. É sempre importante isso, eu tô dando aqui a minha opinião, né? Vamos começar aqui com o assalto da equipe Alpha, né? Aqui no playstyle dele, a gente já vê aqui que ele tem um certo foco na mobilidade, mas ele também tem um dano interessante. Vamos dar uma olhada aqui no equipamento dele, porque já na arma principal, a gente tem aqui um AK-74M, que é um fuzil de assalto. Ele tem aqui 24 de dano, ele tem 39 de dano em headshot, né? Ele tem uma penetração aqui de 60%, ele tem uma cadência de disparo de 9,3, tem uma capacidade de magazine, né? De 30 munições, tem um tempo de recarga de 3 segundos e tem aqui 5 mags no colete. A gente tem aqui a arma secundária dele, vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada também. Vamos dar uma olhada no item especial dele aqui, que é um... lembrando, né? Que é um item único, cada operador tem um item único. O dele é uma flashbang, uma granada de flash, que ajuda bastante, principalmente em ambientes um pouco mais fechados. Você combando isso com a sua equipe, isso pode fazer um estrago absurdo. Por isso que eu sempre digo, né? Que depende muito do estilo de cada um. Se você conseguir coordenar as ações utilizando esse tipo de item aqui, pode ficar bem interessante. A gente tem aqui como habilidade principal dele, esses disparos perfurantes aqui, que permite fazer um estrago. Vai por mim. Isso faz um estrago se for feito ali, enquanto os inimigos, eles estão ali todos aglomerados. Principalmente, você acabar de utilizar a sua granada de flash, estão todos atordoados ali. E na sequência, você mete essa habilidade, dá pra fazer um grande estrago, né? Eu joguei pouco tempo com esse operador, mas eu gostei bastante dessa flashbang deles. Como eu já disse, ela pode ser muito útil em mapas um pouco mais fechados, com inimigos aglomerados ali. E se você combinar a flashbang com a habilidade especial de aumentar a perfuração dos projéteis, pode ter certeza que o negócio vai ficar louco. Tá aqui um operador bom e barato, né? Esse, acho que foi dentre todos aqui, o que eu mais utilizei durante esse tempo todo. Agora eu tô usando mais outro, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso um pouco à frente. Particularmente, eu acho ele melhor que o Peran, porque além da mobilidade, ele tem um poder de fogo maior. Então, dá pra gente levar isso em consideração. Essa é a parte prática da coisa. Como eu disse, vai depender da adaptação de cada um. Aqui no playstyle dele, como eu já disse, a gente pode ver que ele tem um dano maior do que o Peran e tem uma mobilidade parecida, né? Equivalente. Vamos dar uma olhada aqui no equipamento dele. A gente tem aqui o dano de 23, a gente tem um dano de headshot em 46, tem a penetração aqui de 55% e uma cadência de 10,5. A gente tem uma capacidade no magazine de 30 munições, um tempo de recarga de 2,8 e 5 mags aí no colete. Lembrando que esse é o fuzil de assalto MK18. É muito bom, ele tem uma estabilidade bem melhor do que a AK do Perun, por exemplo. Ele tem um pouco menos de dano, porém você ganha mais nessa questão da estabilidade, beleza? Sem falar que o dano em headshot dele é maior, então você consegue mirar mais na cabeça. Tem isso também. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada nas especificações aqui da arma secundária dele. Aqui a gente tem o item especial dele, que é um C4. Dependendo ali do ambiente, da missão, do objetivo especificamente que você tenha que fazer, pode ser que esse C4 seja útil. Na maior parte das situações, eu não achei tão útil assim. Eu gosto do corsé mais pela questão do dano e da mobilidade dele, mas eu praticamente não utilizava essas habilidades especiais dele, o que é um grande problema, né? Porque a gente acaba ficando meio que em desvantagem, porque os outros inimigos com certeza vão estar utilizando tudo isso, né? Vamos dar uma olhada aqui também na habilidade primária dele, que é essa marca negra, que sinceramente eu não vi muita utilidade nisso. A gente causa um dano quando a gente está utilizando essa habilidade, o inimigo meio que fica brilhando ali. Acho que em ambientes mais escuros pode ser interessante, porque você meio que marca o inimigo para todo mundo. É maneiro, né? Eu acho que no PVP deve funcionar melhor, mas no PVE, sinceramente, eu não vi muita utilidade. Como eu disse, eu acabava utilizando muito pouco essas duas habilidades aí. Se ele tivesse habilidades mais interessantes, sei lá, como uma mina, ou ele tivesse uma habilidade primária de aumentar o dano dele, eu acho que seria bem melhor. Mas infelizmente, não é isso, né? Então eu meio que quase que não utilizava essas habilidades dele. Como eu disse, eu gosto bastante desse operador, né? Ele tem esses dois pontos negativos, ao meu ver. Um que é o C4, que poderia ter um acionamento mais rápido também, né? E a habilidade especial eu achei meio inútil, pelo menos no PVE. De qualquer forma, eu recomendo muito, porque ele é um dos mais baratos. E pelo menos inicialmente, eu acho que vale muito a pena, né? Para quem está jogando aí com a classe de assalto. Vamos falar do Voron aqui, porque esse foi o personagem que me fez parar de jogar com o Corsair, né? É um personagem mais equilibrado, com uma arma que tem um dano maior. Aqui no playstyle dele, a gente pode ver que ele tem também a questão da mobilidade, que é uma questão muito recorrente entre os operadores da classe de assalto. Geralmente, eles têm uma mobilidade muito boa. No caso do Voron, é isso também. Ele tem o dano aqui, que enfim, que é equivalente a outros. O dano dele é um pouco menor do que o dano do Corsair, porém é um dano muito bom. E ele tem aqui também a questão do controle, né? O controle de grupo dele é interessante. Ele tem esse outro lado também, que melhora nessa questão aí. Vamos dar uma olhada aqui no equipamento dele, porque ele tem aqui 24 de dano. Tem 47 de dano de headshot e tem uma penetração de 60%. Tem uma cadência de 8.8 e a capacidade no magazine é de 30 munições, ok? Tem um tempo de recarga aí de 3.2, que é um pouco maior do que o do Corsair. E tem 5 mags no colete. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada nas especificações da arma de backup dele, que é a pistola MP443, ok? Aqui no item especial dele é que a gente começa a ver alguns diferenciais que me fizeram sair do Corsair para começar a jogar com o Voron. Que primeiro é essa mina, né? Essa mina dele ajuda bastante, eu acho bem mais útil do que o C4 do Corsair, por exemplo. Porque no caso do C4 do Corsair, a gente tem que plantar o C4, esperar o inimigo passar e tal. Acionar no momento correto, aquela coisa toda, vocês sabem como é que funciona o C4. No caso dessa Claymore do Voron, você só posiciona, você pode posicionar em portas, sei lá, em qualquer tipo de acesso que você acha ali que virão inimigos. E aí o inimigo passou, automaticamente ele caiu na mina e tal. Você pode deixar resguardando sua retaguarda também, pode ser uma estratégia bem interessante. Então, como vocês podem ver, são múltiplas as funções aí. A gente tem aqui também a habilidade primária dele, que é basicamente quando você atinge os inimigos ali, os inimigos eles ficam meio lentos. Então, aí vem essa questão do controle de grupo. Você causa um exaustão nos inimigos e os inimigos ficam com a estamina baixa, eles perdem a estamina, eles não conseguem correr. Fica tudo muito mais fácil, principalmente para o teu grupo aí. Vamos falar da Afela aqui, não sei se é assim que se pronuncia, acredito que sim. Normalmente eu nem curto muito jogar com personagens femininas, mas eu acabei testando essa aqui só para conhecer mesmo. E olha, a mulher é braba, é braba demais. Vocês podem ver aqui no playstyle dela que ela tem o maior índice aqui de mobilidade, então corre bastante. Para quem gosta de se movimentar, de flanquear, de ir e voltar, é uma maravilha. Ela é praticamente um canhão de vidro, né? Ela tem a saúde um pouco mais baixa, mas em compensação corre muito. Tem o maior dano dentre todos aí, então você vai conseguir matar também. Vamos dar uma olhada no equipamento dela aqui, porque ela tem uma M4A1 com um dano de 20, um dano de headshot de 38 e tem uma penetração de 60%. Tem aqui uma cadência de 11, que é a maior de todas. E tem a capacidade no magazine aí de 40 munições, que também é a maior de todas. Tem um tempo de recarga de 3 segundos e tem 4 mags no colete, ok? Vou deixar aqui a arma de backup dela para vocês darem uma olhada. E aqui no item especial a gente vê outros diferenciais também, né? Primeiro com a granada incendiária dela, que eu acho assim sensacional. Essa granada incendiária ajuda muito, faz um controle de grupo também, porque deixa ali os inimigos pegando fogo, ajuda bastante. E tem a habilidade, né? Essa habilidade, eu não preciso nem falar muito sobre ela, porque, pô, ela aumenta o teu dano. Ela já tem um dano interessante, né? Um dano muito bom, um dos maiores danos que tem entre os operadores da classe. E além disso, quando você habilita aí a habilidade principal dela, você vai causar ainda mais dano. Então, ela fica assim, totalmente overpower. Essa operadora e o Voron são os que eu mais uso. Na verdade, eu acabo usando mais o Voron, porque o Voron, ele tem um supressor no fuzil dele. Mas aí é bom lembrar que isso é só a minha opinião, como eu já falei, né? Com base nos meus testes, esses são os que mais se adaptaram ao meu estilo de jogo. Até porque eu curto muito jogar de assalto, como vocês sabem. Inclusive, o próprio Ghost Recon, outros jogos aí do tipo, eu jogo sempre de assalto, eu prefiro. E, consequentemente, esses são os operadores que eu recomendo a todos, né? Como eu já disse, eu também vou trazer análise dos outros operadores, dependendo do desempenho desse vídeo aqui. Então, fica ligado aí para não perder absolutamente nada. Lembrando que, para desbloquear algum desses operadores aqui, você vai precisar de níveis diferentes aí, de moedas diferentes. E, no caso da Fela, se eu não me engano, você precisa de dinheiro real para poder comprar ela. Isso é uma outra questão, ok, pessoal? Aqui, eu estou falando apenas sobre os operadores. Eu não estou falando, por exemplo, sobre os operadores que você pode comprar com o dinheiro do game. Embora os outros três aí dê para comprar tranquilo. Inclusive, o próprio Corsair aí, que é bem baratinho, é um excelente operador. Como eu disse, eu joguei bastante tempo com ele. Inclusive, eu acho que foi o que eu mais joguei dentre todos eles aqui. E é um player que você compra com pouco dinheiro e dinheiro do próprio jogo, ok? Então, eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui embaixo, ok? Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Se eu esqueci de algum operador aqui, ou se você prefere algum outro operador aí da classe de assalto, deixe aí nos comentários para que a gente possa debater, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão.